SBT Notícias, um oferecimento, Machadão Matacadista, o maior atacado da região norte de Mato Grosso. Dentro de 5 segundos, SBT Notícias. Cicobi, faça parte. Olá, meus amigos, muito bom dia para vocês, está no ar o nosso SBT Notícias. A partir de agora, informações de toda a região, informações policiais, notícias do comércio motopaense. Separamos muitas notícias, muitas informações para a data desta sexta-feira, dia 30 de abril. Você que está acompanhando a gente, é no bairro Centro, Cidade Alta, Setor Industrial, Lins de Chacras. Você em toda a região de Mato Grosso. Você que está assistindo a gente através da internet também. Estamos ao vivo através do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Ricardo Rocha e vou contigo até as 12 horas e 45 minutos. Separamos muitas informações. Acompanhe comigo. Aqui você vai acompanhar que a oportunidade de emprego para as domésticas, espírito de pandemia, reduziu em 20%. Um dos motivos maiores é que a população, as pessoas, devido a pedido, estão mais na residência, estão passando mais tempo nas casas. E com isso estão usando seu tempo para fazer a limpeza da residência. E com isso, houve aí uma redução na oportunidade de emprego para as domésticas, que caiu na casa de 20%. Temos também informações do governo do estado de Mato Grosso, que já liberou o Ser Família Emergencial. É um programa que vem com o objetivo de levar uma renda, uma quantidade de dinheiro para algumas famílias aqui do estado de Mato Grosso. Cerca de 100 mil famílias serão beneficiadas. Temos aí a entrega já de 12 mil cartões, que tem aí um valor de até 150 reais para essas famílias. Já foi feita a entrega e você vai acompanhar daqui a pouco aqui na tela do seu SBT. Temos também, reafirmando, a promoção do Dia das Mães aqui na sua TV Uruminas. O sorteio vai ocorrer...